DAW OF GAMES DAW OF GAMES Então vamos lá, estamos aqui com o nosso Tutti Frutti galera E vamos fazer algumas missões Nós temos missões aqui com perna de peixe Tem muito tempo que eu não jogo Vocês que me acompanham sabem que tem muito tempo que eu não jogo Então eu particularmente não sei quais são as missões que a gente está empenhado a fazer Ah, o jogo atualizou, muita coisa está nova aqui Tem muita coisa nova aqui que eu estou vendo aqui E... caraca Beleza, isso aqui Por que não está aparecendo? Está dizendo que a gente não tem missão nenhuma Então a gente não pegou nenhuma missão Então vamos pegar, tem duas missões Temos a missão com a Plegma E temos a missão com perna de peixe Nosso mano, perna de peixe, boladão aqui Vamos lá, perna de peixe O que você tem para mim aí? Chamas apagado Não Chamas apagando Ajuda Objetivo Falar com a Hedger Minha nossa Acho que a Batatão está ficando doente Ela fica sentada por muito tempo E não come nem as rochas sedimentares favoritas O Soluço me disse que eu não preciso me preocupar Mas quero ajudá-la como puder Eu sei que... Eu sei que meu iria adorar Eu sei que meu iria adorar Se eu cria Olha como é que é Olha galera como é que é A tradução em português Bem tosca a parada Beleza, tudo bem Vamos falar com a Hedger Vamos lá, na Escola de Dragões A gente está treinando o Tuti Frutti galera Para ele poder pegar o level 10 logo E começar a voar A gente vai ver logo Botar o nosso Dragonzord boladão Dragonzord boladão Para poder voar Beleza, chegamos aqui na Escola de Dragões Ele não voa, ele cai com o estilo Como o Boss Lightyear fala Então vamos lá falar com a Hedger Vamos ver o que ela tem para falar com a gente Ele mandou falar com a Hedger sobre O porquê que a Batatão está bolada Espero que a Batatão esteja bem Bom, vamos ver como podemos ajudar Vamos começar Existem muitas coisas inflamáveis E acho que há muito o que testar em Berk Vamos juntar as coisas mais fáceis de encontrar Pedra de Peixe normalmente tem muito papel E Bocão usa carvão em sua forja Você pode encontrar madeira e óleo na região selvagem Então galera, vamos lá na região selvagem Procurar madeira e óleo Agora está bem mais bonitinho A Escola de Dragões A qualidade gráfica melhorou muito no jogo É outra coisa né galera Olha o Daniel aí ó Daniel Vitor Play, salve para você Então vamos lá Vamos ligar para a região selvagem Antigamente era deserto Agora virou região selvagem Que selvagem não tem nada né Então beleza Então vamos lá na área das Deve ser porque tem bastante árvores Na região tem árvores Vamos vir para cá E a gente vai ter que colher madeira Não especifica a quantidade de madeira Mas Vamos pegar aqui madeira boladona Vai ser madeira Ótimo, trabalho Você juntou um pouco de lenha Geralmente usamos isso na fogueira do acampamento Mas precisamos ficar virando a lenha Para as chamas não se apagar Obtenha óleo na região selvagem Beleza, agora a gente tem que pegar Uma nova estratégia A galera vai poder pegar óleo Boladão aqui Vamos dar um pulo aqui Boladão para ele planar Ih, calda é dada Calda é dada Tá, vamos ver como é que a gente Pega óleo aqui Ah, achamos aqui ó Cara, a gente está andando Serelepe Pimpão E de repente a gente Encontra uma garrafa de óleo Simplesmente assim Vem cá Eita, burrou tudo Eu pensei que o Tudo de Flute Não ia me dar Ficou fazendo Joguinho com a garrafa de óleo E acabou bugando na areia Ótimo, você encontrou um pouco O óleo queimando tem um cheiro estranho Porque libera gases Constantemente Obtenha papel com perna de pente Pente Ah, perna de pente Obtenha papel com perna de pente Galera, vamos lá Pegar papel Ah, de segunda reta Ele tem bastante papel Então A gente pode ir lá Mirante deve ser a vigia Galera Será que eu botei Português em Portugal? Eu não sei Eu acho que eu botei Português em Portugal Ao invés de Português em Brasil O que mudou Então vamos vir aqui Vamos vir aqui no táxi Mirante deve ser a vigia Ah lá Lá na vigia Ah Droga Cliquei sem querer ali Cara O Sode me trolando Galera Sode ser do Sode Sempre me trolando Vamos voltar lá Ainda bem que tem um mapa aqui A gente pode ir tranquilamente Pra lá Beleza Nós chegamos aqui No mirante Ô vigia Vamos lá Pegar papel com perna de pente Fala aí mano Perna de pente Me dá um cadinho de papel Aí Papel Papel Ah sim Eu tenho um pouco Não usamos para fazer fogo Porque queima bem rápido Não vale o esforço Mas você pode tentar Espero que isso alegre O meu bebezinho Na verdade bebezinha né Que é batatão É menina Beleza Agora vamos botar Obter carvão Com o bocão Ele está em Berk Vamos Ir direto para Berk Engraçado né galera A gente vai pra Berk Voando Só que o nosso dragão Não voa Fazer o que né A gente vai teleporte Estamos em Berk Estamos em Berk Galera Agora sim Opa Tem uma parada brilhando Aqui dentro da oficina No bocão Vai com o carvão O que é isso aqui Melhorar item Pronto para batalha Isso é coisa nova hein galera Só que não está carregando As paradas aqui para mim não Essas coisas são novas Calma aí Vamos lá Como é que sai Tá Acho que sai Vamos clicar de novo E você carrega agora O que é isso aqui galera Estou fora das paradas aqui As coisas atualizou O jogo atualizou E eu não estou por fora Estou por fora Estou por fora Tem que estudar mais sobre isso aqui O que é isso aqui Pronto para batalha Pronto para batalha Mercado Vamos clicar no mercado Só que não tem nada aqui Deve ser uma coisa nova Que está rolando aí Eles ainda estão atualizando Ou para mim não renderizou Beleza Vamos falar com o mano bocão Pelo menos eles estão fazendo Atualizações no jogo né Coisa que Sabe como é que é né Eles Pecam muito Carvão é muito importante Para um ferreiro Pois é usado para alimentar a forja Eu tenho de sobra Pode ficar com um pouco Agora você já pode voltar ao laboratório Traga os materiais que você coletou E usaremos as informações Para formar uma hipótese Tem alguém falando aí cara Não vi não Deixa eu ver aqui Fearless Sobia Excuse Vamos voltar lá Para Escolas Dragões Para a gente poder testar As hipótese Nós temos missões aqui galera Com Alright Vamos lá para a escola de dragões Beleza Quase que eu caí no buraco Quase que eu caí no buraco ali Vamos lá falar com A Manastrid A Astrid não Heather Vamos falar com a Manha Heather Para a gente poder finalizar essa missão boladona Hi Heather Escolha sua hipótese Eu acho que o óleo vai queimar por mais tempo Porque ele não para de soltar gases Que queimam no fogo Acho que o carvão irá queimar por mais tempo Porque é mais pesado E tem mais Passa para queimar Acho que o papel irá queimar por mais tempo Porque você pode fazer uma grande bola com ele Acho que a madeira irá queimar por mais tempo Porque sempre vejo fogueiras Porque sempre vejo fogueiras com madeira Eu acho que o carvão galera O carvão queima mais rápido que o óleo Queima mais que o óleo Então vamos escolher a hipótese do carvão Eu não posso esperar para ver o que vai acontecer Vamos ao laboratório realizar o nosso experimento Olha só que legal Agora tem uns símbolos boladões aqui no laboratório Que eu não tinha não Tem muita coisa Você desejava Laboratório Joguinho do laboratório demora pra caramba Beça de montão Coloque fogo no papel E cronometre O tempo que ele fica queimando Observe e registre no seu Diário Vamos lá papel Agora O tempo Time 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 Beleza E Voila Fogo Ih rapaz Nossa Tá Ué Já foi? Não Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso Eu já ia falar galera Que nossa rota em vômito ali no Queima Explode a parada Quanto tempo Ele não tá pegando fogo Parou fogo Calma aí Vamos Vamos redefinir Vamos redefinir que ele não tá pegando fogo não Vou fazer o seguinte Vamos redefinir aqui Eu acho que ele não pega Acho que o arroto em vômito ele não bota fogo no papel Tenho quase certeza disso Mas Sabe como é que é né Vamos tentar de novo Clique no temporizador pra começar Procedimento impedido Por quê? Porque eu acho que o arroto em vômito ele não queima papel galera Vamos ter que trocar o dragão Vamos botar Vamos botar o nosso segundo dragão aqui Beleza Vamos botar o mingau Bingau Bingau vai fazer O grande lance galera Que quando a gente sair da Do laboratório É Trocar de dragão Pra ele poder ganhar uma experiência A gente tá querendo fazer Com que o nosso dragão fique no level 10 Pra ele poder pegar É Poder voar Tá Então agora a gente vai botar fogo Viu? Era isso mesmo O nosso Zip arrepiante não serve pra isso 5 segundos 5 segundos Vamos botar o outro Coloque fogo na madeira Beleza Agora é madeira Reserta o tempo Madeira Fogo Acho que a madeira tem que ficar certinho aqui dentro da parada Chega fogo bicho Beleza Vamos lá Eu acho galera Que é o carvão que vai ganhar essa parada Beleza Carvão Eu acho que é o carvão que a gente vai pedir agora É Coloca o carvão Reseta o tempo O carvão é branco mano Calma aí Reseta o tempo Reseta o tempo Carvão é branco Carvão branco Carvão branco Nunca vi na minha vida Tá Pega fogo aí Beleza Eu acho que não vai contar Porque ele já tava 1 segundo Agora tá ficando preto 35 segundos Beleza Contou É Agora vai Vai com o óleo Beleza Zerar aqui Zero Vamos ver Aquecer Tá Eu acho que é o carvão Não sei É o óleo Já passou Já o carvão 5 segundos mais só É ruim 10 segundos a mais Beleza Experimento completo Vamos lá Vem falar com a Heather Só que a gente tem que trocar de dragão primeiro Galera Antes de falar com a Heather Já deu Ela foi direto Já Tá A gente tem que falar com a perna de peixe Então o que a gente vai fazer A gente vai trocar o dragão Eu sempre aperto errado É delay Ah Tem que sair de cima do dragão Vamos botar aqui o zip arrepiante Pra ele poder ganhar todos os Ah Sempre aperto errado Mesmo olhando Beleza Zip arrepiante Show de bola Agora a gente vai lá falar com a perna de peixe Então chegamos aqui em Berk galera Vamos falar aqui com a perna de peixe Olha a perna de peixe ali embaixo Vou falar com a perna de peixe aqui Ainda bem Agora que precisas de um bom lugar Para manter as coisas queimando por um bom tempo Muitíssimo obrigado pela sua ajuda Dao no nenhum canal Batatão ira vai amar Beleza ganhamos chei 100 de XP galera E 220 de UDT Beleza Falamos pro level 12 E o batatão ainda tá no... Batatão ó O nosso zip arrepiante ainda tá no nível 7 Mas tá bom Pelo menos ele ganhou o XP Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Dê seu gostei Comenta aí e favorita o teu vídeo Lembrando pra galera que tá chegando agora Que é nova no canal Quem ainda não é inscrito Se inscreva Não basta se inscrever Tem que marcar o sininho Galera Eu sei que eu prometi que no... No último vídeo Eu sei que prometi no último vídeo Que nesse vídeo aqui Eu iria mostrar os desenhos galera Que a galera me enviou Só que não deu pra fazer isso Eu tive problema na minha mesa de edição Então... Eu não consegui colocar os vídeos As imagens, tá? Então eu tô reinstalando um programa Que é o Adobe Premiere Pra poder colocar as imagens Não sei porque O meu Sony Vegas Ele não tá aceitando as imagens Tá dando erro Algumas vai Algumas outras não Então se eu for colocar Eu tenho que colocar isso todo mundo Eu não posso colocar só algumas Tenho que colocar todas Tá? Então vamos tentar de tudo Que no próximo vídeo Eu já esteja colocando aí Pra gente começar o nosso... O nosso evento, tá? Que é uma exposição de imagem A melhor imagem Vai ganhar um mês de membro aqui Na Escola de Dragões Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau!